Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo, hoje trazendo um assunto aí bem bacana, bem legal pra vocês. Na verdade a gente viu aí, faz pouco tempo que foi divulgada uma matéria na InfoMoney, em que trazia aí alguns exemplos de BDRs bons pagadores de dividendos, tá? Que tem um histórico aí de bons pagadores de dividendos e também que estão aí com dividend yield hoje maior do que a própria Selic, tá? Que tá na casa aí de 4,25, né? Então lá trazia uma tabela, a gente pegou essa mesma tabela, atualizou aí com os dados agora de todas as negociações aí dos últimos dias no mercado, faz pouco tempo que saiu essa matéria e eu já vou mostrar aqui essa tabela pra vocês, tá? E aí eu separei três empresas bem bacanas aqui pra gente conversar um pouco também sobre elas, tá certo? Mas antes eu sempre deixo aqui o cupom pra vocês, a gente tá aí no final da nossa Semana Trader, então o nosso cupom é Semana Trader, tudo junto, tudo maiúsculo, pra você utilizar e ganhar 30% de desconto não somente no Full Trader, como tá mostrando aí na tela, mas já que a gente tá aí no final da semana, a gente acabou estendendo pra todos os nossos produtos, tá certo? Então com esse cupom você vai ganhar 30% de desconto na compra de qualquer um dos nossos produtos. No final do vídeo eu volto pra falar um pouco mais sobre os produtos e também um pouco mais sobre o cupom, tá? Mas também vai tá aqui tudo na descrição pra vocês. Lembrando sempre também que pra quem gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, compartilha, pra quem não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo e não deixe aí de ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá certo? Bom, começando então aqui a nossa apresentação, como eu já tinha adiantado pra vocês, essa aqui é a tabela, né, em que mostra então alguns exemplos, né, de BDRs aí com o Dividend Yield acima aí da taxa Selic, que tá na casa de 4,25, como eu já adiantei pra vocês. E aí eu aproveitei e separei aqui, fiz uma análise, na verdade, de não somente desse Dividend Yield, mas uma média do Dividend Yield dos últimos 5 anos, tá? E aí eu peguei aí as 3 maiores empresas que tem então essa média aí de maiores Dividend Yield nos últimos 5 anos e que possuem então os BDRs aqui negociados na B3, pra gente comentar um pouco mais sobre essas empresas aí que eu acho bem bacana, que podem ser opções aí muito interessantes pra vocês, tá certo? Lembrando que não é uma recomendação de venda nem de compra, só aqui puramente pra apresentar pra vocês essas boas, que podem ser boas oportunidades, tá certo? E aí a gente vai comentar um pouco então sobre a ATT, como tá aí na tabelinha de baixo pra vocês, tem que tá em negrito, né? Também foi falar um pouco sobre a Texas Instruments e finalizar aí falando um pouco sobre a ExxonMobil, tá certo? Também aí, 3 empresas bem conhecidas de vocês e pra quem ainda não conhece, vai acabar conhecendo agora, tá certo? Então tá aqui as 3 empresas, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a ATT, depois falar um pouquinho sobre a Texas e finalizar aí com a Exxon, tá certo? Bom, começando então aqui com a ATT, pra quem não conhece, é uma empresa aí, uma das muitas empresas centenárias que a gente tem aí no mercado dos Estados Unidos, principalmente, né? Então foi fundada lá em 1875 e atua então aí no setor de telecomunicações, tá? Especialmente em 3 áreas, se a gente pegar então o modelo de negócio da companhia, tem 3 áreas aí, 3 pilares aí muito bem definidos de negócio, né? A empresa atua também tanto na parte ali como provedor de internet, banda larga, por exemplo, também tem toda a parte do entretenimento, vocês já vão se lembrar com certeza dessa parte, e aí também tem a ATT América Latina, tá? E mediante a ATT América Latina, aí a companhia, ela distribui serviços móveis, por exemplo, pra pessoas, pra empresas no México e serviços de entretenimento digital aí em mais de 10 países, considerando tanto a América do Sul quanto no Caribe, tá? A ATT, inclusive, ela chegou a ser um grande monopólio nos Estados Unidos, especialmente nesse setor de telecomunicações, né? Até mais ou menos ali a década de 60, 70, até que então os reguladores de lá, os antitrust, né? Então começaram a apertar um pouco mais o cerco ali pra simplesmente desfazer esse monopólio, tá? Então a empresa, ela começou a ser muito fragmentada, e essas partes fragmentadas então acabaram sendo vendidas, mas mesmo assim ainda não deixa de ser a maior e mais importante companhia de telecomunicações aí que a gente tem hoje no mundo, tá? Então só pra vocês verem aí a grandeza da empresa aqui que a gente tá comentando, tá certo? E falando então um pouco mais sobre essa parte de entretenimento, como eu falei, já adiantei aqui pra vocês, né? E pra quem não conhece a companhia, ela detém a Warner Media, tá? Uma grande conhecida aí por todos nós, tá? Mas ainda assim, pra quem não conhece a Warner, ela possui aí hoje um dos maiores estúdios de TV e cinema do mundo, tá? E pra quem ainda não conhece, agora vai ficar mais claro, porque dentro de todo esse pacote ali da Warner, inclui o HBO Max, por exemplo, tá? Que é aí um dos grandes conhecidos por todos nós, tá certo? Inclusive o serviço aí de streaming do HBO Max acabou de chegar no Brasil, então tá bem fresco aí essa notícia, tá? E falando de notícia aí, no último dia 17 de maio, a empresa fechou aí, a ATT fechou então um acordo com a Discovery pra combinar os seus negócios, tá? Na parte tanto de entretenimento, esportes e notícias ali da Warner, com os programas ali que eles chamam de programas de não-ficção, entretenimento e de esportes ali da parte da Discovery, tá? Então é algo que com certeza aí tende a contribuir muito pras nossas companhias, especialmente pra ATT, né? Ainda mais pra ela, já que nos últimos anos aí a gente viu aí grandes evoluções e avanços no setor aí, principalmente do lado da Disney, né? Que se fortaleceu muito nessa parte, ainda mais nessa parte de entretenimento, especialmente na parte de streaming. E a expectativa então da ATT nessa junção aí com a Discovery é, inclusive, criar aí uma plataforma de streaming com toda a parte ali abrigada da Discovery e que seja aí um dos maiores do mundo, atrás apenas da própria Disney, tá? Depois aí da criação do Disney Plus aí, que é a plataforma ali de streaming da Disney, tá certo? E pra finalizar as notícias aí, também a companhia anunciou recentemente, já que a gente tá falando de dividendos, né? Que vai pagar aí 52 centavos de dólar por ação aí, que eles distribuem os seus dividendos na forma trimestral, tá? Então acabou de sair aí, o pagamento sai daqui a alguns dias, tá certo? Bom, também trago aqui pra vocês a tabelinha pra comentar um pouco sobre os últimos resultados divulgados agora, no primeiro trimestre de 2021. Então a gente viu aí a companhia com uma receita líquida de mais de 43,9 bilhões de dólares, tá? Que se a gente pegar então na comparação anual ali com o mesmo período de 2020, dá uma crescima aí de 2,7%, mas a empresa acabou sofrendo um pouco mais aí na sua geração de caixa, né? Principalmente representado aí pelo EBITDA, então a gente vê uma queda aí de 3,7%, tá? Inclusive com perda de margem EBITDA também aí na casa de 2,5 pontos percentuais, mas aí se a gente pegar o lucro líquido, ele aumentou aí em cerca de quase 64%, como vocês podem ver, né? Fechando então o primeiro trimestre agora, em torno aí de 7,5 bilhões de dólares, tá? E o que acabou também acarretando aí, como vocês podem ver, ele não ganha de margem líquida. Aí se a gente pegar o ROE aí, por exemplo, ele tá na casa aí de 0,5% negativo, enquanto há um ano antes estava na casa de 8% positivos, tá? E essa queda do ROE aí, e também o aumento da dívida líquida, como se... nessa relação, né, de dívida líquida por EBITDA, é reflexo aí dos prejuízos que a empresa reportou no ano passado, especialmente aí no quarto trimestre de 2020, tá? Onde que a empresa reportou um EBITDA negativo e também um prejuízo líquido aí na casa de quase ali 14 bilhões de dólares, o que certamente não acabou pressionando aí tanto o ROE quanto a geração de caixa como um todo, então a gente vê um aumento da relação de dívida líquida por EBITDA, tá certo? Então aí a gente trouxe só pra gente fazer um panorama aí rapidinho sobre os últimos resultados da empresa, tá? O setor como um todo que vem aí numa recuperação, né, depois aí de alguns percalços aí no ano passado em meio à pandemia, tá certo? Agora falando um pouquinho sobre a Texas Instruments, tá? Que tem aí os BDRs aqui, são negociados aí com o ticker de Texas 34, é uma empresa que já é mais nova, né, bem mais nova, que foi fundada aí, a gente fala bem mais nova relativa a essas centenárias, né, mas mesmo assim já é uma empresa praticamente centenária, também foi fundada aí em 1930, lá no estado do Texas, nos Estados Unidos, né, e a empresa então ela projeta, fabrica, testa e vende semicondutores analógicos, tá? Que são os famosos chips a gente pode colocar assim, tá? Provavelmente você aí, se você já foi ou se você for em algum laboratório tecnológico de ponta aqui no Brasil, certamente você vai encontrar muitos desses equipamentos aí produzidos por eles, tá? Eu, inclusive, quando fiz aí engenharia, que me formei, usei muitos equipamentos deles e é realmente equipamentos aí que a gente considera, né, que a gente sempre chamava equipamentos aí de outro nível, tá? Muito bons mesmo, tá certo? E aí a empresa também separei aí que ela atende alguns mercados específicos, né, como o industrial, automotivo, eletrônicos pessoais, eletrônicos corporativos também, enfim, outros mercados, mas se a gente pegar aí o setor industrial e automotivo, por exemplo, são os que mais representam em termos de receita da empresa. E aí um dado interessante que eu trago pra vocês é que se a gente pegar as receitas todas de 2020, por exemplo, somente esses dois setores, industrial e automotivo, eles representaram aí cerca de 57% das receitas como um todo da empresa, tá? Então só pra vocês verem, então, o tamanho e a representatividade desses dois setores aí no negócio em si, na empresa como um todo, tá? A empresa também atua aí nas Américas como um todo, seja América do Sul, América Latina, na América Central, Ásia e Pacífico e também tem uma forte presença aí na Europa, tá? Ao todo hoje são mais de 30 mil funcionários espalhados aí ao redor de todo o mundo. A empresa possui 14 fábricas também espalhadas aí ao redor do mundo que produzem dezenas de bilhões de chips por ano, tá? Então novamente a grandeza da empresa aí, fica muito mais clara a grandeza da empresa com esses dados aqui que eu trago pra vocês, né? São mais de 80 mil produtos produzidos pra cerca de 100 mil clientes, tá? Então realmente aí, como eu digo, né, tá? Como eu disse pra vocês, pra dar essa noção de grandeza aí através desses números, tá certo? E aí aqui alguns indicadores também pra gente comentar um pouquinho sobre os resultados aí do primeiro trimestre. Resultados aí que vieram muito bons, tá? Como a gente pode ver aí na tabela. Então a gente viu a receita líquida batendo aí quase 4.3 bilhões de dólares. E se a gente pegar em comparação com o mesmo período do ano passado é um aumento aí considerável de 29% praticamente. O EBITDA ficou na casa aí de 2.1 bilhões de dólares. E se a gente pegar um aumento também comparativo, tá na casa ali de 40, mais de 45% de crescimento, tá? Nesse comparativo anual. E aí o que é importante destacar também aí, a empresa possui, né? Essas empresas geralmente elas possuem as margens aí mais gordas, né? A gente pode dizer assim. A gente vê aí a margem EBITDA na casa de 51%, né? Com um crescimento importante ali de quase 6 pontos percentuais. E a empresa fechou com um lucro líquido aí na casa de 1.7 bilhão de dólares, tá? Que aí se a gente pegar um aumento nessa mesma base de comparação dá quase 50%. Destaque aí pra pequena queda do ROI também que a gente teve. Ainda pressionado também pelos resultados ali do ano passado. Principalmente no final do ano que ficou um pouco mais pressionado. Mas também o ROI aí tá na casa de muito generoso, né? De 60.7%. Era 64%, agora passou pra 60%. E aí também um grande destaque que a dívida líquida por EBITDA tá em termos negativos, tá? Então a gente tem, ou seja, uma dívida líquida negativa. Que representa então que o caixa da empresa e tudo aquilo que pode ser considerado como caixa maior do que todo endividamento da companhia. O que, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante pra solvência na empresa como um todo, tá certo? E pra gente finalizar, falar um pouquinho sobre a ExxonMobil. Eu coloquei aí o início dela em 1859. Não coloquei a afundação em si. Mas foi praticamente o início de tudo. É isso que eles gostam de destacar, inclusive, ali, quando a gente entra no site deles, inclusive. Que foi quando, né? Os dois americanos ali perfuraram ali o primeiro poço de petróleo lá na Pensilvânia, tá? Porém, só em 1870 que fundaram a Standard Oil Company. Mas a ExxonMobil, do jeito que a gente conhece hoje, ela surgiu somente em 1999, tá? Com a fusão entre a Exxon e a Mobil, tá certo? E aí, também, muita gente já deve conhecer, né? A empresa, ou pelo menos já sabe, que ela atua ali na exploração de petróleo e gás. Até mesmo, como eu citei aqui pra vocês, a perfuração do primeiro poço de petróleo, né? Que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores produtoras de energia e também de outros produtos químicos aí do mundo, tá? Então, produtos combustíveis, produtos lubrificantes, enfim, outros demais produtos químicos. No Brasil, até um tempo atrás, a gente tinha aí muita presença ainda naqueles poços ESO, né? Com a bandeira ESO ali, perto de casa, por exemplo. Inclusive, tinha ali, durante muito tempo, um poço desse. Mas hoje, fica muito mais evidente a presença da ExxonMobil. Aqui, a atuação no Brasil, especificamente, por meio, justamente, da Mobil, né? Principalmente ali nos óleos de motor e demais outros lubrificantes ali. Sempre quando a gente vai trocar óleo de carro, sempre tem ali a garrafinha da Mobil, tá? Ou seja, mais um exemplo, então, de empresa gigantesca aí que a gente tem acesso aqui na B3 por meio dos BDRs, tá? Além, é claro, de ser uma ótima pagadora de dividendos aí, como a gente viu e também como o próprio histórico da empresa aí, ela nos diz, tá certo? Pra gente finalizar, então, aqui, só comentar um pouquinho sobre os resultados da empresa, desse primeiro trimestre de 2021. Fechou, então, com uma receita líquida aí de mais de 57,5 bilhões de dólares, com aumento aí de 4,4%, se a gente comparar lá com o primeiro trimestre de 2020. O EBIT, daí, teve um crescimento importante de mais de 50%, fechou na casa de 7,6 bilhões de dólares. E a empresa, então, aí, também bastante interessante que ela reverteu o prejuízo que ela teve lá no começo de 2020 em lucro líquido agora, né? Como a gente pode ver aí, de cerca de 2,7 bilhões de dólares, tá? Então, aí, a gente teve também um aumento da margem líquida, como a gente pode ver. E aí, o ROI ainda assim tá em patamares negativos, tá? Mas, da mesma forma que a gente viu lá com a T&T, a ExxonMobil, ela também foi muito afetada aí o ano passado, especialmente no último trimestre de 2020, tá? Só pra gente ter uma noção, a empresa reportou aí um prejuízo líquido na casa de 20 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2020, tá? O que acabou, então, pressionando esse ROI que tá em termos ainda, patamares aí negativos, tá? Também a geração de caixa, como um todo, foi afetada, por isso que a gente vê a dívida líquida sobre o EBITDA aumentando também, saindo de 1,6 vezes, pra ir pra um pouco mais de 3 vezes, tá certo? Bom, pessoal, então, aqui estão os 3 exemplos de empresas boas pagadoras de dividendos e que possuem BDRs aqui no Brasil, tá? A gente aqui na Capitaliza sempre gosta de ressaltar a importância de se expor ao mercado externo, né? Especialmente ao dólar em si. Os BDRs aí, então, estão pra garantir, né? Mesmo que com uma exposição indireta, mas assim a gente pode alocar parte dos nossos recursos nessas aí, pelo menos tá exposto, né? Nessas grandes empresas aí, empresas gigantescas como essas aqui que a gente acabou de ver, tá certo? Falando novamente sobre os nossos produtos, como eu falei pra vocês, a gente tem aqui o Top Fundos, que engloba tudo sobre fundos de investimentos e fundos imobiliários. Agora, se você quiser saber de tudo sobre ações pro longo prazo, seja ações nacionais, ações internacionais, a gente tem aqui o nosso Invista em Ações. Também a gente tem o Carteiras Capitalizo, que engloba aqui a parte de Invista em Ações. A gente tem o Full Trader, que aí pega também tudo de ações, tanto do curto, médio e longo prazo, tá? Porque ele também engloba aqui o Invista em Ações. E aí tem o Carteiras Capitalizo, que engloba todos os nossos produtos. E já aproveita e utiliza o nosso cupom aí, Semana Trader, porque tá acabando, tá? Já aproveita e utiliza ele, então, pra você acabar comprando todos os nossos produtos, todas as nossas recomendações, através do Capitalizo completo, tá certo? Lembrando aqui que por mais que tá escrito ali que é 30% de desconto no Full Trader, Por conta da gente tá aí no final da nossa Semana Trader, a gente decidiu, então, expandir pra todos os nossos produtos. Então é 30% de desconto na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá certo? Pra quem quiser, também fica à vontade pra entrar em contato com a gente, seja via e-mail, via telefone, seja via WhatsApp. Também estamos aí em todas as redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Instagram, também nos nossos canais do Telegram. Ou pode entrar aqui nos próprios comentários aqui dos vídeos dos nossos canais do YouTube, que o pessoal de atendimento vai entrar em contato com você. Aproveita e já deixa nos comentários também aqui quaisquer críticas, dúvidas, sugestões. Também, se vocês tiveram outras sugestões de empresas que vocês gostam, que tem lá fora, que são também bons pagadores de dividendos, deixa aqui pra gente também, por favor, tá? Pra quem gostou do vídeo, deixa seu like aqui. Pra quem não for inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo. Não deixe de ativar o sininho aí pra receber todas as nossas notificações, tá certo? Tô ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui pra gente. E até o próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado, viu? Tchau. 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 Tchau.